Olá, pessoas! Como você fala, sou eu, MyConquist. E sejam muito bem-vindos a mais uma vez no canal favorito do Valdir Brás. Valdir Brás. Valdir Brás. É... Você não conhece o Valdir Brás, cara? Não, cara. Mas eu acredito que ele seja um dos homens mais icônicos entre todos os comentários do YouTube, onde até hoje, tem vezes que eu mando para os meus amigos assim, Valdir Brás, e eles respondem, assista o vídeo antes de tentar nos ofender. E se você não sabe disso, é por causa desse print aqui, ó. Eu acho que eu já vi aqui no canal um milhão de vezes. Aí sim. Agora eu lembrei. Não, pra mim... É que, tipo assim, na minha vida, ao menos, pessoal, o Valdir Brás é um meme muito grande, cara. Se vocês não conhecem o Valdir Brás, cara, aí, meu amigo, assista o vídeo antes de me ofender. Mas, enfim... E falando em ofensa, cara, já tem um tempo que eu vinha... Que vinham me trazendo denúncias de comentários extremamente tóxicos aqui nos comentários dos meus vídeos. E junto com o Francisco, a gente começou a fazer uma limpa e apagar todo tipo de comentário do gênero. E a gente descobriu que todos vinham de uma... De... Únicas três pessoas. Sério mesmo? Que tem várias contas no YouTube. E a gente banha um dia no outro e ele tá lá de novo, com várias contas lá, comentando... Puta, paga, puta. Vai tomar no... Nossa. E eu não sei como eu vou fazer isso, cara. Mas a gente vai continuar combatendo esses comentários. Que vão contra... Força tarefa. Né, óbvio. Tem que ser, né, mano? Porque esses comentários vão contra totalmente o que a gente prega aqui no canal. O que a gente prega aqui no canal? A gente prega amizade, companheirismo e tráfico de drogas. Enquanto eu pesquisava esses comentários, eu me deparei com alguns bem específicos aqui, cara. E esses dias atrás eu pedi lá na comunidade pra me mandar sugestões de vídeos, né? E aconteceu exatamente essa conversa aqui, ó. Teve a sugestão do cara que ele falou assim, ó. Reage a página Assombrações com frases cotidianas do Twitter. Aí o cara respondeu embaixo. O Twitter é uma merda e quem usa isso também. Não é do nada. Aí o cara respondeu. Mas eu só falei da página. Quer divulgar merda? Vai pro canal do Felipe Neto, filho da puta. O cara respondeu. Que isso, mano? Não, pera. Ele não para por aí. Continua. O cara falou. Que isso, mano? Aí ele respondeu. Vai tomar no... Vai pro Twitter se quer ficar de mimimi. Aí o outro respondeu. Tá. O cara só saiu ofendendo o outro por conta de uma sugestão, cara. O cara só sugeriu uma página no Twitter. E o outro cara simplesmente odeia Twitter, cara. Odeia tanto ao ponto de sair xingando sem nenhum motivo. Além da pessoa ter indicado um conteúdo, cara. O que mais me surpreende... Imagina se tu não gostasse de Twitter e começasse a xingar os inscritos. Não, o que mais me surpreende disso aqui, tá ligado? É o outro moleque tratar como se não fosse nada. Sim. O cara também fala. Vai tomar no... Coop Twitter se quer ficar de mimimi. O outro responde só. Tá. Tá. Ok. Não vou incomodar. E isso não é algo único só aqui do meu canal, cara. Isso acontece praticamente em quase todos os vídeos do YouTube. E a gente foi atrás. E nesse vídeo aqui a gente vai ver o mais profundo esgoto dos comentários do YouTube. Como, por exemplo, a Thaís que comentou assim, ó. Eu sou a única que curte o próprio comentário pra não se sentir sozinha. E é um comentário fofo, né? Uma atitude fofa, né? Um pouco depressiva, né? Mas nada de ruim, né? Mas o Zeu777 decidiu que a melhor maneira de responder a Thaís seria falando assim. Tu dá muito, é a bunda. E tem 21 likes isso aqui. Ou seja, 21 pessoas concordam que a Thaís dá muito a bunda. E as pessoas sequer conhecem a Thaís, mas sabem que ela dá muito a bunda, cara. E eu quero começar com essas ofensas nesse naipe aqui, cara. Porque é o que mais me deixa perplexo, cara. Porque eu vejo uma pessoa na dela, tá ligado? Fazendo comentário de boa e sequer passa a ideia na minha cabeça de xingar essa pessoa. Fala, não, não, eu não vou xingar essa pessoa por ela estar falando qualquer coisa. Mas tem uns caras completamente imbecis que veem isso algo muito legal. É que nem uma mina comentou assim num vídeo do Cellbit. Comentou assim, ó. Amo a cara do Cellbit fingindo que tá interessado nos vídeos. Nada de mais, super normal, né? Ela tá comentando sobre o vídeo, normal. De qualquer comentário que a gente vê pela internet, né, cara? Mas eis que chega o Paulo e simplesmente responde a Gabi dizendo assim, ó. Pobre. Caralho. E o pior foi quase um mês depois do comentário da Gabi. Passou-se um mês o comentário e ele achou pertinente, quando leu, chamar a Gabi sem o menor porquê de pobre. Eu quero destacar isso aqui, cara, porque como eu falei, a gente olha aqui e faz piada, mas a piada é em cima do absurdo do que é, cara. Fora do vídeo, não é engraçado, cara. E não é à toa que a gente tá bloqueando os comentários assim, então se você fazer, você vai se bloquear, não vai comentar nunca mais nos meus vídeos, cara. Mas tem alguns comentários que podem até parecer bullying, mas é inevitável não rir. Que nem essa menina que postou assim, ó. Como é ter o sexto dedo? Ela postou esse vídeo aqui. E é algo bem interessante de se descobrir, né? Apesar de eu saber que o que muda não é nada, né? Não é mudando. As pessoas vão só olhar e falar, nossa, ela tem o sexto dedo. E ela vai falar, é, eu tenho. Não é como se fosse um superpoder ou algo do gênero, tá ligado? Mas não é o que pensa o Leon Lion, que comentou exatamente isso aqui sobre o sexto dedo dela. Se ela fizer sinal de arma com a mão, serve de mira. Sacanada. E, cara, quando eu vi isso aqui, eu senti sensações mistas, por assim dizer. E eu estou sentindo agora isso. Eu tô mal, ao mesmo tempo, sacanada. Ao mesmo tempo que eu achei engraçado, eu pensei que ela pode estar se sentindo ofendida, cara. Mas ela também pode ser uma pessoa maleável. Por exemplo, eu sempre fui chamada de gordo, a minha vida inteira. Minha vida inteira eu fui chamada de gordo. E quando eu fui lá no podcast do Fabio e do Masca, né? Fazia muito tempo que eu não via o Fabio e tal. E a primeira coisa que ele me falou foi, e aí, baleia? Me comprometou. E eu só dei risada e falei, e aí? O Fabio? Então, ela pode ser uma pessoa que cria um TikTok um dia, faz uns vídeos de James Bond usando a mão dela de revólver, aí ela cola uma luzinha laser no sexto dedo e viraliza como uma moça com a mão de revólver de mira. Aí, de repente, ela tá lá na Eliana e, quando ela menos esperar, vai ser chamada pra algum podcast, vai viralizar de novo. Vai ter muitos seguidores no Instagram, vai ser convidado pro BBB, vai ganhar o BBB que vai ficar milionária, através de uma noção visionária, através do comentário do Leon Laia. Caralho. Olha só. Mas ela também pode ter ficado infundida. Pode ter terminado só assim. Então eu fiquei entre essas duas opções, mas de uma coisa eu tenho certeza, é que eu concordo muito com esse comentário aqui, porque tem aqui o vídeo do Pedrinho Matador no Cometo Podcast, o podcast do Fabio e o Masca, e o cara comentou assim. A entrevista foi boa, o que mata é o convidado. É, você não tem como negar, né? É, tá, tá, o Pedrinho Matador no podcast, o comentário é, a entrevista foi boa, que mata o convidado. E, de fato, matou bastante, né? Não é uma mentira, né? E eu acho engraçado como o Pedrinho Matador é muito famoso, cara. Ele é praticamente um popstar. O podcast dele tá com quase 3 milhões de visualizações e ele tem o mesmo engajamento em podcast que o delegado da Cunha. Bizarro. Mas, mano, eu não sei se vocês viram, cara, sabe quem entrevistou o Pedrinho Matador num podcast? O Gabriel Monteiro, velho. O que? O que? Tá zoando. É, assim, eu não consegui assistir ainda, porque eu pensei, eu não tô preparado pra assistir isso, cara. Eu não tô preparado pra ver o Gabriel Monteiro conversar com o Pedrinho Matador, cara. Caraca, que porra vai sair disso, velho? Mano, se ver o Gabriel Monteiro e o blusão cruzarem o universo já foi algo mind-blowing, terrível na nossa cabeça. Imagina assistir esse podcast, cara. Eu tenho que estar com uma mentalidade muito boa, saudável, pra assistir isso aqui, cara. E, aliás, tem gente perguntando por que que eu não faço podcast. Várias pessoas depois da... Que eu tinha um podcast com o Fabio e tal, eu tenho várias pessoas perguntando por que não... Ah, Maicon, por que você não faz podcast? Bom, eu não faço podcast porque eu já tenho uma predisposição a beber. E se eu fosse ter um podcast diário, certamente eu beberia todos os dias. E se eu bebesse todos os dias, não há dúvidas de que eu ia morrer cedo. Então, por que que eu não faço um podcast? Porque eu não quero morrer. Aí a pessoa fala... Ah, Maicon, então por que você não para de beber? Mano, eu me pergunto isso todos os dias. Eu não sei responder, simplesmente é muito bom. Mas bora pro próximo aqui. É muito bom, meu amigo. Bom, tá... Tá a música... Não é bom não, galera. Vocês que não bebem... Não, não. Se você é adolescente, não. Jamais faça um negócio desse. É horrível. É amargo, é ruim, velho. Tá a música aqui do Imagine Dragons, né? Thunder, né? Tá aqui, Imagine Dragons Pie e tal. Aí o cara comentou assim... Não tem dragão no clipe. Eu já sei até o que que o cara vai falar, velho. Aí o cara respondeu... Por isso ele te pediu pra imaginar. Exucinoso, pô. Mas isso aqui foi divertido, cara. Eu achei até fofo a interação entre eles, tá ligado? É, isso aí não foi ofensa. É assim que tem que ser. Vocês aí que comentam nos meus vídeos, isso tem que ser assim, cara. Você tem que fazer amizade, cara. Piadas. É, isso aí, cara. Porque pra mim, a coisa mais legal da internet é a possibilidade de fazer amizade, cara. O Francisco, cara, ele criou um grupo comigo, o Kotaku, o Gus, o Babi, ele e a Bru. Só pra mandar áudio peidando e arrotando. E olha as regras do grupo aqui, tá ligado? Regras. Proibido peido com a boca. Proibido conversas aleatórias. Ou seja, só pode falar sobre o peido. Permitido elogiar e fazer um comentário sobre o peido do amigo. Aí tem uma frase geral aqui que é o lema. Peidado é normal, compartilhe seus gases. E, mano, a gente chegou num patamar de amizade que a gente só simplesmente aceitou. Ninguém ficou goste, assim. Ninguém ficou afetado. Todo mundo tá lá interagindo pra caralho. Eu não sei até onde isso vai afetar a nossa sanidade, mas por enquanto tá legal. Eu queria até mostrar alguns áudios aqui, mas pelo horário que eu posto os vídeos, né? O pessoal tá almoçando. Não vai ser divertido. Mas, enfim, vamos pro próximo, cara. Tem a foto desse moleque aqui, ó. Que é um moleque que faz vídeo pro YouTube, né? Aí um cara comentou assim, esse cara é como se tivesse juntado todos os atores de Homem-Aranha em uma só pessoa. Realmente, cara. Ele parece o Tobey Maguire, parece aquele... Os outros... Não sei, não lembro. É, parece mais o Tobey Maguire e o último, que é o... Tom Holland. Tom Holland, exatamente. O outro lá não parece. O outro não parece tanto, mas... Até porque o outro... Eu não me importo muito com o outro. Pra mim é Tom Holland e Tobey Maguire. E mais Tobey Maguire. Pra mim, Tobey Maguire é o melhor. Tobey Maguire é o Homem-Aranha. É. Se eu ver o Tom Holland em qualquer outro filme, eu vou falar, tá, foda-se, é aquele ator lá. Mas se eu ver o Tobey Maguire... Olha só o Tom Holland. Aí vai ver o Tobey Maguire. Ó o Peter Parker. É, é. É o... Eu ia falar Superman. É o Spider-Man, cara. Não tem como, velho. E eu ainda quero que tenha um Homem-Aranha 4 daquele universo dele ainda. Nossa, isso é muito foda, velho. Então eu viro aqui, vai ter um Homem-Aranha 4, vai ter todos. Tem essa pira aí, mano, mas ia ser muito louco, ia ser muito foda, mas... E tem história pra isso, né? Que tem... Tem história pra isso por causa do... Do Aranha Averso. Do Aranha Averso, tá ligado? Mas ao mesmo tempo eu acho difícil, cara. É, eu não sei... Mas eu gostaria. Eu não sei a sensação que eu ia ter, mas com certeza eu ia preferir muito mais o Homem-Aranha 4 daquele universo. Sim, porra. Mano, mano, aqueles filmes são maravilhosos, velho. Porra, velho. Mano, aquele... Mano, com o Duende Verde. Duende Verde. Nossa, a história com o Duende Verde é muito foda. É muito pica, é muito pica. Não tem como, velho. Mas enfim. O Topps. Ó o que eu achei? Ah, cara, que saudade disso, velho. Tava perdido não sei aonde, simplesmente abriu uma gaveta e tava lá. Pode ter sido Deus. Ou simplesmente sua mãe. Enfim, galera, por este vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. É agora? Faz tempo que eu não faço isso? Boa. Eu vou ligar pra sua mãe. Pobre.